Isto foi uma parceria que surgiu basicamente há cinco dias, nem isso, não sei. Decidimos tocar uma música aqui hoje, We Are The World, com o Chico, Chico Sofano e Carlos Pinheiro. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti 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 Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar imbona E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Obrigado 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 Obrigado.